E aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo no canal, aqui é o Dark Channel Voice Trazendo mais um vídeo pra vocês, isso aí, faz tempo né? Eu não posto vídeo e hoje vou esclarecer as coisas né, devido a demora de vídeo Foi porque eu tava fazendo um corre rapaziada pra mexer no meu setup Tô dando umas melhoras nele aqui, o Capcom comprou no monitor 165Hz E eu vou fazer o teste nele no canal E tem outros vídeos que eu tô pra editar, tutoriais também, futuros Que eu tô vendo que o feedback de vídeo de tutorial tá dando muito certo E eu agradeço muito a rapaziada que se inscrevam no canal né Chega uma marca de 408 inscritos, fico muito feliz mesmo por isso rapaziada Isso me motiva a mais postar vídeo e eu vou sim postar bastante vídeo frequentemente rapaziada Bom, mas o assunto desse vídeo não é muita enrolação, é a respeito da DPI do mouse Eu vi que muita gente comentou sobre a DPI, não sabe a DPI do mouse Se você ficou na dúvida, faz sabe a DPI, né, já que no vídeo eu ensino a configuração certinha Mas eu não consigo, não ensino a DPI, né, como você pode descobrir sua DPI do mouse E nesse vídeo eu resolvi mostrar pra vocês como que vocês podem sim descobrir a DPI do seu mouse Enfim, eu vou ensinar pra vocês como vocês podem saber a DPI de vocês Eu vou deixar esse site aqui na descrição do canal Caso o seu mouse for da Logitech Eu vou deixar esse site na descrição, esse site é da Logitech G-Hub Aqui você clica aqui pra baixar esse aplicativo, é o aplicativo da Logitech Você vai abaixar ele e vai selecionar o modelo do seu mouse Já que se for da Logitech, você coloca o modelo do seu mouse E lá se conseguindo colocar tanto o seu mouse, quanto o teclado, headset E várias acessórias da Logitech você pode colocar e mexer na sua DPI Mexer na... alterar alguns botões, dá pra colocar até macro nele também Dá pra você colocar, dá pra colocar um monte de coisa nesse aplicativo E através dele você vai saber a DPI do seu mouse, você pode mexer na DPI do seu mouse E... é isso aí, caso o seu for da Logitech, você entra nesse site aqui Esse aplicativo só vai funcionar pra quem tem o mouse da Logitech Se o seu mouse for genérico, não vai funcionar Então eu recomendo que você, que tenha o mouse da Logitech, abaixe esse aplicativo E o segundo site eu vou deixar pra vocês aqui Caso o seu for um genérico, um da Montilaser Como que eu posso saber o meu DPI? Você vem aqui em Análise de DPI Clica aqui E aqui você vai selecionar bem aqui embaixo Colocando 1 e dando um Enter Pronto Aqui você vai saber a distância do seu mouse Pra ver se realmente bate a DPI que você queira Daqui até um limite, né? Você seleciona algum limite Você viu que até esse traço aqui, até esse quadro aqui Eu consegui 578 de DPI Esse foi o espaço necessário que chegou nessa média de DPI, né? Se eu chegar mais longe, vai ter 1600 DPI Que é o tempo rápido, né? Se você virar o mouse, né? Então 1600, que realmente é a DPI que eu uso, rapaziada É aqui, pra você saber a DPI do seu mouse Você seleciona até o finalzinho aqui Você vai saber a DPI, 1600 E você vai descobrir o seu Tá, Dark, e agora? Como que eu faço pra aumentar a minha DPI? Você vem aqui no navegador de pesquisa E coloca, escreve mouse Você vem aqui em configuração de mouse E você vem bem aqui, ó Opções adicionais de mouse E aqui, o que você vai saber? Você clica aqui, opções do ponteiro E você, rapaziada, coloca aqui aprimorar É precisão do ponteiro Seleciona essa caixinha Pra você aprimorar mais o deslizamento do mouse Querendo ou não, influenciando na DPI E aqui, você escolhe Se você quer rápida ou lenta Né? Ou média, ou medianta Aqui você vai mexer praticamente na DPI do seu mouse E clica em aplicar Mas eu vou fazer isso que eu já tenho E é isso aí, rapaziada É isso que você pode fazer Pra mexer na DPI do seu mouse E espero que tenha ajudado vocês Tinha muita gente com dúvida Lembrando que essas dicas Eu vou fazer o vídeo do canal Do MutoTV, rapaziada É um vídeo muito antigo Mas ainda é muito necessário Usar essa É a única informação que eu tenho A respeito de DPI Em questão de você saber A sua DPI, né? Conseguir mexer Então espero que tenha ajudado vocês, rapaziada Vou voltar com o canal aí Pra focar bastante nos vídeos aí pra vocês Trazer mais conteúdo pra vocês Espero que tenham gostado Se tiver te ajudado Deixa um like Se inscreva no canal Tamo junto, é nóis Tchau Tchau Tchau